Gente, aqui tá meu engenho, aqui eu mesmo fabriquei, isso aqui eu achei jogado Aí eu dei uma pintada pra ficar mais bonito, fiz um cabo aqui, coloquei um rolamento de moto Fiz o cabinho, com o miolo do rolamento, encaixei dentro ali pra não ficar jogando Fiz essa manivelinha aí, pintei aqui também pra ficar mais bonito Aí fiz esses banquinhos aqui pros amigos sentarem, lá fiz essa mesinha, tá vendo? Olha que lugar bonito gente, eu vou colocar lá no meu canal YouTube Quem gostou dá um joinha e se inscreve Quem gostou, quem gosta dessa diversão, dessa natureza aqui Ir na casa dos amigos, curtir com os amigos, tomar um caldinho de cana, bem geladinho, com limãozinho, um gelinho Aqui eu planto de tudo, batata, abóbora, ali tem pé de banana de fritar, banana nanica Lá em cima eu pego a água, e aqui tá a moeda de cana minha, que eu planto, tá vendo? E aqui pra vocês verem, então eu aqui, e eu fiz essa faça manchadinha também com disco de trator Sem venda de tudo, tá vendo gente? Muito boa pra cortar madeira, deu papé de coco, palmito Aí, e aqui é a minha natureza, ó As canas, agora o canto acabou um pouco Mas primeiro tinha bastante cana, aí ó Meu canavial, que é uma moitona de cana, chega quase trinta cana numa moita, ó Tá vendo aí, ó, muita mesmo Aqui é outra leirona de batata Aqui tem a cebola Que eu plantei, plantei esse dia agora Aqui tá as minhas abóboras, ó Aqui eu não tenho preguiça não, eu prendi tudo mesmo Pego uma amiga, a gente pega e dá uma... Ó, bambina pra uma amiga aí, ó Tá vendo aí, quiabo, ó Quiabo Então aqui, deu pra de tudo, fazer igual o outro, né Não é o terreno, não é meu, mas é dos vizinhos Os vizinhos mandaram ele pra zelar, então Eu tô zelando aí, ó Aqui é quiabo, ó Pra quem conhece quiabo, ó É o quiabo Que é muito bom, gente Feito isso aqui, principalmente feito no meio da abóbora Bom demais, aí ó O tamanho desse pé, ó Se tiver meio metro, pé quiabo com quiabo Tá vendo, gente? Tá vendo, gente?